Olá, eu sou a Gabi Xavier e vocês me pediram na semana passada, então voltei pra comentar Spy Family, dessa vez episódio 2. Se vocês quiserem que eu continue comentando semanalmente, por favor, vão deixando o feedback aqui embaixo, em todos os vídeos, que aí eu vou voltando, aquela pessoa que dizia que não ia mais fazer comentários semanais de episódio, mas já tem dois animes nessa temporada que eu quero comentar. Fazer o quê? Segundo episódio, mais uma vez, adaptou um capítulo do mangá e não teremos spoilers do mangá nessas reviews, tá? Fiquem bem tranquilos, quem não tem spoiler do futuro, mas o mangá é excelente. Então, este ritmo de adaptação, pra mim, tá funcionando em Spy Family, até porque é um começo de apresentação, o próprio capítulo do mangá já é bem longo, tem muita coisinha acontecendo, ruxar só por acelerar, pra chegar num ponto mais rápido, poderia ser um tiro no pé, e pra mim tá funcionando super bem. Mais uma vez, quero elogiar porque a atuação das vozes, os atores, nos personagens, tá sensacional. Hoje tivemos a inclusão da York, entrou pra essa família muito louca, quer dizer, tá entrando, de uma maneira também extremamente ali, não usual, e ela também tem um passado misterioso. São três pessoas com passados misteriosos, que ninguém se pergunta muito porque não quer responder nada também, e que vão se unir por uma missão nobre de trazer a paz mundial. Aliás, antes da gente comentar o que aconteceu no episódio 2 em si, dessa vez a gente teve a abertura, né, no começo do episódio, eu vou dizer que em música, assim, musicalmente, não achei nada incrível, genial. É boa, padrão, é bem do estilinho de abertura de anime, mas eu achei a animação em si, o design, a escolha estética, a montagem, a direção de animação da abertura muito boa. Portanto, pra mim, é uma excelente abertura, tem significados, símbolos da história em si, então num conjunto foi muito legal, mas musicalmente não é algo que chicletou, sabe, que já me pegou e que eu fico pensando depois, mas quem sabe, no futuro, tem umas coisas que o apego emocional ajuda bastante, vamos ver daqui pra frente. Me conta você, curtiu a abertura? O gancho do outro episódio foi a questão de que, apesar da Anya, que é linda, meu Deus, eu adoro a Anya no anime, a vozinha, a interpretação tá sensacional, maravilhosa, apesar dela ter conseguido passar no teste escrito pro colégio Éden, que é fundamental, mas uma vez pro Twilight entrar em contato com o tal Desmond, que tem um filho, pelo menos, estudando lá, existirão, ou pelo menos existirá uma nova fase, e essa fase exige que a presença da mãe e do pai numa entrevista aconteça, né? Vai ter um momento em que a criança, que precisa ser uma Lady maravilhosa, inteligente, ela tem que estar com a família completa. E nessa busca por uma mãe é uma questão muito difícil, porque em 48 horas o cara tem que arranjar uma mulher que aceite um pai de família, teoricamente viúvo, e casar em 48 horas pra ir pra uma entrevista. Quem que vai conseguir isso? Ainda por cima tem que ser refinada, padrão, maravilhosa. É muito difícil. Eles até tentam, no começo do episódio, disfarçar o Frankie, que é o informante do Twilight, de mulher, mas a estatura ali, o cabelo, a coisa não dá certo, vai ficar muito ruim. A Ania não quer essa mamãe. E daí, no outro momento, a gente vê que o Frankie, que ele consegue coletar essas informações, ele catou um bando de documento, roubou na prefeitura, de mulheres solteiras da cidade. E é esse o gancho que a gente tem, inclusive, na apresentação da Ior, que trabalha na prefeitura e estava no meio de uma conversa de bastidores ali no café do trabalho das mulheres comentando que algum pervertido, um ladrão doido, roubou todas as fichas de mulheres solteiras da cidade. Ela trabalha na Câmara Municipal, numa cidade que fica dentro da nação de Ostânia. No vídeo passado, eu fico meio confuso quando eu expliquei isso, que existem as duas nações, Ostális e Ostânia. O próprio Twilight, ou agora o nosso Lloyd Forger, ele é da nação, ou pelo menos ele trabalha para uma organização da nação de Ostális. E o Lloyd Forger, a Ior, o que a gente está vendo, o Colégio Éden, tudo fica em Ostânia. Até porque o tal Desmond, que o Twilight, ou o Lloyd, tem que chegar, entrar em contato para tentar evitar que ele comece uma guerra entre as duas nações, ele está nessa nação de Ostânia. Ok, mas a primeira camada, a Ior, é uma funcionária pública, só que isso é só as primeiras aparências. Lá no trabalho dela, ela parece meio tapadinha, lerda, 27 anos, solteira, não tem ninguém, nenhuma relação. E parece que nessa nação, nessa sociedade, as pessoas, elas são frequentemente espionadas, ou observadas, porque podem ter espiões, podem ter pessoas tentando desestabilizar a nação de alguma forma. Tanto é que as colegas da Ior comentam que teve uma mulher de uns 30 anos, que ela foi denunciada como suspeita pelos seus vizinhos, e ela foi presa, levada para ser interrogada, sei lá. E a própria Ior começa a ser alvo de fofoquinhas e até desconfianças, por ser ela mesma, uma solteirona, sem muitas informações, sem nenhum vínculo, apesar de ser bonita, ela é meio esquisitinha. E, na verdade, ela esconde muitas coisas, sim, porque ela é uma assassina. E uma assassina muito boa. Acho que faz parte do charme dessa família que está começando, que a gente realmente não tem informações, mesmo como leitores, que geralmente detêm informações que os personagens não têm, aqui não. A gente fica meio que flutuando, especialmente nesse início de história. Pra gente, ela é simplesmente uma garota, que desde nova, cuida do seu irmão mais novo, garantindo que ele tenha a melhor vida possível, e desde cedo ela aprendeu com alguém, de alguma forma, a ser uma assassina. Ofício que ela continua até hoje, embora mantenha as aparências estando nesse emprego mais formal, de uma funcionária pública, padrão, que serve cafezinho, que não está por dentro das fofocas, que, de certa forma, é meio ingênua em relação ao tato social. É uma assassina sanguinária, sangue frio, mas, quando ela vira a chavinha, ela é uma mulher que, poxa, eu sou bonita, mas eu não tenho nenhuma habilidade pra cuidar de casa, só sei fazer a faxina, será que alguém se interessaria por mim? Ela não tem essas relações, por isso ela parece uma mulher muito sozinha. O anime aqui, comentando de novo o que eu já tinha falado no primeiro episódio, ele continua sendo bem fiel em relação ao mangá. Nesse segundo episódio, eu percebi em relação à tradução original, que tem lá no site da Shueisha, no Manga Plus, algumas exclusões de uma frase aqui e ali, especialmente de pensamentos no encontro dos dois, mas é coisa boba, coisa besta. Em geral, a direção ainda está melhorando a experiência que a gente tinha no mangá, porque a gente tem um bom take de ação, e isso, por si só, ser bem feito, o impacto na tela é muito maior sempre, e isso aconteceu muito bom, mas também com a inclusão de trilha sonora, a gente conseguir de novo ver a voz, a atuação em movimento, tudo isso traz um sentimento muito bom pra mim, que já tinha visto o material original e agora estou vendo na tela, em cores, acontecendo. A experiência tem sido extremamente positiva, e eu espero que pra quem não conhecia a história desde o início também, porque a gente está só no momento de apresentação das coisas, mas todo episódio tem uma micro-ação começando, um micro-segredo despontado. Por exemplo, a gente vê essa conversa fofoca entre as mulheres, e depois a gente vê a Yor sozinha, e a Yor, como eu disse, dentro de casa, ela é muito contida, ela atende uma ligação do irmão, que parece estar trabalhando também como outro funcionário público, se eu não me engano, e ele vai ter uma promoção, mas ele não quer ter uma promoção, ficando com menos tempo disponível, se ele não garantir que a irmãzinha dele, mais velha, ela está bem relacionada, bem direcionada, encaminhada na vida, só que ela não tem ninguém. No telefone, ela mente que tem um namorado, inclusive vai levar depois na festa da colega de trabalho, só que no trabalho tem um cara que é conhecido do irmão, e ele fala, beleza, vou falar com ele, para ele me contar depois como é que é esse seu namorado, para ver se eu aprovo. Pronto, surgiu uma mulher solteira nessa história, com um passado que obriga ela a aceitar condições talvez meio suspeitas, e que também tem uma necessidade muito grande de ter um parceiro donada por fingimento. É essa união, essa necessidade, passado meio estragado secreto, que vai acabar combinando no futuro com o Lloyd. Só que ainda no drama do conflito familiar, no desespero de precisar ter um namorado, a gente vê finalmente a Ibarahime, como é em japonês o seu codinome como assassina, ou não lembro como eles colocaram na tradução oficial do anime, mas no mangá é princesa dos espinhos, enfim, ela tem um codinome, e uma pessoa, um contratante, que ela atendeu para passar uma missão de forma bem direta e simples, o hotel tal, quarto X, e ela já sabe que o trabalho é exterminar. A gente vê um primeiro momento, uma primeira missão dessa mulher, a Ior, ou a Ibarahime, trabalhando, e ela chega sem nenhum problema, fria, tranquila e super habilidosa, e mata todos aqueles homens, e ela deixa também uma fala que fica um pouquinho mais explícita no mangá, mas que ela está matando alguém que é um vice-ministro e tal, um cara do governo que estaria traindo a nação, considerando que ela é uma assassina contratada dentro da nação de Ostânia. Será que ela trabalha para essa nação? Será que eu trabalho dela de alguma forma? Isso sou eu pensando quando eu tinha lido, inclusive, pela primeira vez, tá? Então não se preocupem com spoilers. O que ela faz? Tem algum link com a própria ação da agência do Twilight? Bem, ela é uma mulher relacionada no submundo, muito bem habilidosa, que vai acabar se juntando com um pessoal meio esquisito. Não que ela mesma seja normal. E de novo, por causa de um problema super comum de rasgar o seu vestido durante a matança, o sangue não tem problema. A sujeira ali não tem nenhuma questão. O problema é que ela rasgou o vestido, que era o único bom que ela tinha, e depois ela precisou mandar arrumar. E como também surgiu a necessidade do Lloyd ir numa costureira para fazer roupas mais apresentáveis para a menina, que não parecia nem um pouco nobre, a Anya, os dois se encontram na costureira. Neste momento, o Lloyd ainda está procurando mulher. Peraí, aquela ali... Ele fez um registro na cabeça, ele é muito bom, afinal, é um espião de todas as fichas que ele leu de mulheres solteiras na cidade. Admiro esta memória. Inclusive, aquela ali já é casada, aquela ali é muito velha, coitada. E quando a Yor chega, não ligando para o Lloyd, é claro, porque ela nem sabe quem ele é, só quer arrumar o vestidinho para a festa, que é muito importante para as suas aparências, ela passa sem ele nem notar a presença. Porque ela é descolada nessas coisas, porque ela é assassina, mas claro que ele não sabe, mas tem uma figurinha ali que escuta pensamentos e que logo vai saber. A Yor chega, já chama a sua atenção pela forma que ela passou discreta, ele acredita isso à sua desatenção do momento, mas a verdade é que a mulher também percebe que ele está olhando de esguelha. Ou seja, a mulher cheia de habilidades diferentes, ele já puxa pelo nome, por ser solteiro, enfim, seu banco de dados muito louco mental, quem era ela, que tinha um irmão mais novo, que era descomprometida, mas no mangá, isso era uma frase que foi tirada, fica mais explícito que apesar de chegar para ela, falar que ela estava olhando só porque você era bonita, e ela corresponder de alguma forma ou ficar ali sem graça, nos seus pensamentos, o Lloyd meio que desiste por alguns instantes de chamar ela para sair ou para a sua missão de ser sua mulher em 48 horas, porque ele acha que ela tem habilidade demais e talvez ela não seja adequada, fosse perigosa, não é a melhor escolha. Só que a Anya realmente estava escutando tudo o que estava acontecendo, voltando super feliz que ela já tinha agora as medidas dela, no começo ela acha, inclusive, que ia ser vendida, porque estavam tirando medidas dela, ela achou que ela estava sendo vendida como mercadoria, eu acho muito fofo, como ela é ingênua, e como não é ninho, isso fica muito mais claro por causa do tom da voz, o jeitinho, os trejeitos dela mexendo, ela é muito fofa, porém muito admirada com esse mundo de entretenimento e de perigos, porque ela é viciada em um desenhinho de espiões, tanto é que quando ela escuta no papo que a mulher também acha que não vai se meter com esse cara porque tem uma filha, porque a Anya surge e aí vira um problema, pô, estou dando em cima ou estou ligando para um cara casado e aí isso vai dar matança, no caso, você é eu que vou matar porque sou uma assassina, a Anya, opa, assassina, e ao invés dela ficar com medo, ela fala assassina, espião, incrível, maravilhoso, e vem o narrador que em Spy Family está sendo pontual, eles reduziram um pouquinho dessa voice off de certa forma que a gente tem nas páginas, mas o narrador está sendo muito bem utilizado também até esse episódio, e o narrador que fala a menina quer entretenimento, ela quer diversão, ela quer emoção nessa vida, e por que não ter uma mãe assassina junto de um pai espião que é um mentiroso, mas um mentiroso, gente boa, ela começa a atuar na sua melhor atuação possível, ai que tristeza não ter uma mamãe, querer tanto uma mamãe, e aí o Lloyd explica que a mulher dele tinha falecido, coisa e tal, já acende uma luzinha no um, no outro, e lá fora eles combinam, se aproximam, e dá tudo certo, as estrelas se alinham, ela precisa de um namorado para uma festa, ele precisa de uma esposa para uma reunião, por que não unir os dois? combinado, a festa viria antes, a reunião depois, só que no meio disso, existiria uma missão extra, porque está faltando espiões, bom dizer que essa questão dos espiões estarem faltando, está muito relacionado à busca desses espiões, que estão sendo capturados, tanto é que no começo do episódio, também falam, que não dava para botar uma espiã para fazer essa missão de família com ele, o que seria a coisa mais lógica, porque a maioria foi capturada, ou tinha sido exposta, e as que restaram, não eram adequadas, por algum motivo, ao papel, mas a missão que ele tinha extra, era recuperar alguns materiais, que tinham sido roubados, por contrabandistas, e acabar com essa organização, de contrabandistas, e ele faz isso, com a ajuda do Frank, que é um informante, mas acabou entrando ali, mão na massa mesmo, durante a missão, e a missão é claro, que é muito difícil, porque a galera contrabandista, acaba os encontrando, e eles são perseguidos, e rola furgão, carro, batidas, explosões, tiros, tanto é que ele consegue, fugir com as obras de arte, mas ele chega atrasado, no momento da festa, isso tudo, para dar tempo, Daior fica chateada, e ela fala, então é isso que é essa decepção, de ter sido abandonada, porque ela ficou esperando um tempo, e o cara não apareceu, entrar lá, com uma soterona, a mulher do trabalho, que estava recebendo, começar a falar mal, dizer que vou denunciar, porque ela parece suspeita, o tal amigo do irmão chegar, perguntar, e deixar ela mais sem graça, enfim, todo aquele mal estar, e a sensação também dela, de que poxa, então isso é uma vida normal, mãe falando com o filho, aquela luz dourada, que o anime colocou também, nessa cena, como se fosse, uma visão de um quadro dos sonhos, a galera interagindo, a galera tendo alguém, ela é sozinha, ela sentada no banquinho, isolada, e lá na luz dourada, do sonho, da maravilha, uma cor alaranjada, o calor, ou seja, é uma luz para passar o calor, e a felicidade, daquele instante, de você ter pessoas, tudo aquilo, era um painel distante dela, ela não tinha ninguém, e aí, eis que surge no final do episódio, o seu salvador, sangrando o seu marido, porque ele chega se apresentando como marido, o que aconteceu, é que ele chegou completamente tonto, zonzo, num instante ali, ele confundiu as coisas, falou que era marido, e jogou uma desculpa, de que ela não falou, porque poxa, situação meio chata, casou com um cara, que era viúvo, já tinha uma filha, e ele mesmo também, joga um monte de desculpa, eu fico pensando, que nenhum dos dois, fica se questionando, porque pra mim, são pessoas que não querem responder, pra mim, a base dessa relação dar certo, é isso, porque tá todo mundo ali, demonstrando os dois, coisas meio inacreditáveis, totalmente ali, suspeitas, mas ninguém quer se perguntar, então ninguém se pergunta, e fica esse clima estranho, de pessoas, completamente fora do padrão, se unindo, e tudo que aquela sociedade, perfeita ou aparentemente perfeita, percebe, é que a mulher, que todo mundo achava, que era solteirona, na verdade, ela é casada, com um cara bonito, bem conceituado, um médico, que absurdo, a tal Camilla, também tenta dizer, que a Yor era massagista, no passado, ela te contou, esse passado dela terrível, e o que o Lloyd, acaba respondendo a isso, que inclusive, surpreende pra caramba a Yor, é que tudo que ela fez, foi pra sustentar, pra criar o irmão, que era admirável, e isso era uma desculpa, que a Yor inventava, para o seu antigo trabalho, porque ela desde sempre, era assassina, dito pelo não dito, os dois saem, deixando todos boquiabertos, e de novo, como se não bastasse, surge a situação, da vida do Lloyd, ser exposta, porque eles saindo de lá, eles são perseguidos também, e a explosão, é tiro, é bomba, é claro que não existe lógica, para um paciente, estar tentando te pegar, num surto, tendo várias armas, e explosões, e você no final, jogar uma bomba, em cima dos pacientes, não existe tratamento médico, que justifique, você jogar uma granada, em cima deles, mas de novo, além da suspensão, de descrença, desse universo de Spy Family, a Yor tá louca, desde o início, do reencontro deles, para dizer, ó, vamos casar, no papel, tanto é, que o primeiro instante, que ela tem um pouquinho, de momento para falar, no meio da correria, ela fala, vamos casar no papel, o Lloyd até cai, no chão, porque ele leva um susto, não que ele não queira, porque no final, a gente tem a cena maravilhosa, deles colocando, eu acho que era uma, aquela argolinha da bomba, né, da granada, porque o anel do diamante, que ele tinha separado, caiu do bolso furado, num pedido simbólico, maravilhoso e romântico, de vamos nos casar sim, porque vai ser bom para os dois, os dois precisam disso, de uma esposa formal, para entrevista no colégio Éden, e ela, para ela ter menos desconfiança, socialmente falando, para ela não ser uma mulher suspeita, ninguém investigar o seu passado, já que ela é uma assassina, e o que a gente viu, do teaser do próximo episódio, já mostra que eles estarão, dentro de casa, começando a conviver, como será que vai ser, essa preparação, para a próxima entrevista, eu amo, esse clima de Spy Family, que está sendo muito fiel no anime, da gente ter a parte de ação, a parte mais acelerada, mas ainda manter muito da comédia, que não é escrachada, necessariamente, a adaptação, não está lenta, não está arrastada, também não está excessivamente corrida, estou amando, estou muito feliz, que finalmente a gente tem essa adaptação, a experiência está sendo incrível, espero que vocês também, estejam gostando, de me acompanhar, comentando aqui no canal, vocês estão, se querem que eu volte, por favor, como não é o padrão, eu comentar, algo que eu nunca comentava, aqui no canal semanalmente, falem aqui embaixo, se eu devo voltar, na semana que vem, vocês querendo, vira sábado, como o inscrito falou, na semana passada, do sábado, de família, e a gente fala de família, todo sábado aqui, se vocês toparem, essa jornada junto comigo, então comentem, e se tudo der certo, espero vocês, em todos os próximos vídeos, não só sábado, mas ao longo da semana, em vários outros que saem aqui, e em arroba xgabixavier também, espero vocês, tchau, tchau. Tchau.